E aí galera vou compartilhar com vocês aí um novo pacote de vegetação para vocês poderem estar alterando a vegetação aí de sandras vocês que gostam de adicionar novas texturas né então vou compartilhar com vocês aqui uma vegetação aqui que foi feita pelo regtech dfz esse aqui é o nome identificado do do autor né dessa vegetação como vocês podem ver é em alta definição a resolução dessa vegetação como esta árvore aqui com vocês já estão vendo aí logo no começo olha só é muito bem feito a estrutura 3d dela então deixa eu ir aqui ó e vai alterar grande parte da vegetação aqui de san andreas aqui no gta san andreas tá o autor aqui dessa vegetação é um é um russo né vou até deixar o link aí do site dele onde ele compartilha aí as publicações dele ele também faz alguns veículos também que ele edita também como este veículo aqui ó serious propaganda aqui ó este azulzinho e esta outra lamborghini colorida aqui que ele também fez ó tá eu tava até testando um outro aqui ó tá tudo download lá no site dele vou deixar aí na descrição olha só que bacana um carro velho aqui ó então vocês visitem pra ver as outras novidades tá ele também faz outros modificações em 3d como rodas caixa de som pedaleiras tudo pra você poder tá adicionando aí no seu no seu gta aí né que você que mexe com modelagem pode estar fazendo uso também tá então olha só um detalhe muito importante sobre essa vegetação que eu estou demonstrando aqui que eu vou ir passando aqui ó eu vou demonstrando é que ela é muito parecida com a vegetação que foi postada pelo ezequiel né essas árvores é muito parecido eu vi aqui fiz a comparação tudo mas o estilo da árvore estrutura 3d muito parecido mesmo com a vegetação em sunnit que foi postado pelo ezequiel eu não sei pois eu não tenho muitas informações se eles fazem parte de algum projeto aí os dois juntos ou se é separado né porque essas árvores aqui lembram muito as árvores vegetação do jogo é diz acho que é edges crua pronúncia que é o do skyrim então olha só a vegetação então é bem parecida só que a posição de muitas árvores tudo é tá bem diferente da posição do ezequiel em sunnit tá tá diferente algumas coisas aqui não tá igualzinho não tá bem diferente não sei se os dois têm coligação não sei né não sei nem se o esse dfz mesmo aí é um é um homem mesmo que está publicando ou se é uma mina né mas eu acho que é um homem porque lá no site dele ele tem várias minas elas postando as fotos lá pra ele eu acho que ele pede né para postar foto pra ele com o nome do logo a idfz nem hashtag vocês vão visitar aí na descrição aí vocês vão ver né que o trabalho está muito bom essa vegetação olha só os detalhes das árvores ó muita bacana né então é bem no estilo do da vegetação do ezequiel mesmo o projeto em sunnit lá né até a árvore com aquele detalhezinho ali das plantinhas aqui ó embaixo só que a posição delas modificam no jogo também diferente do do ezequiel aqui a estrutura 3d da árvore que são praticamente iguais aí eu não sei se tem coligação mas olha só a vegetação importante é compartilhar se tiver alguma coisa aí de um ter roubado o projeto do outro não sei se são juntos aí eu não sei aí só eles mesmo para poder estar confirmando né porque o cara é russo lá da rússia e aí só eles mesmo para confirmando algo se qualquer desses projetos aí né aí aí eles podem estar resolvendo entre eles né deixa aí nos comentários aí né os verdadeiros autores mas está muito bom o importante é compartilhar porque olha o realismo que dá no jogo isso se tiver um nbsl bom aí olha só deixa as cores vivas e isso fica lindo né eu tô apenas com um pacote de vegetação aqui e até as outras áreas aqui ó as menorzinhas também tá muito bom aqui ó aqui um outro grupo de árvores ó tá bem diferenciado né se ficar até balançando levemente e já temos um outro modelo olha só a estrutura que bacana tá então tá aí se tiver mais informação é só deixar nos comentários aí sobre alguma coisa relacionada é os atores né não sei nem se eles vão ver esse vídeo aqui mas olha só e olha só como tá perfeita estrutura 3d da árvore né ó muito bacana muito bacana muito bacana mesmo aqui mais a frente já tem até o que varia muito outro modelo de árvore aqui a estrutura aqui ó olha aqui ó e essa daqui tá mais densa né bem mais folha só perigoso achar até um ninho de passarinho por aqui e tá muito legal muito perfeito mesmo a estrutura aqui ó olha só perfeição né muito realista e já temos aqui um arbusto também que não pode faltar em alta definição e o importante é só você fazer o download e colocar na pasta do moduloada eu vou deixar aí na sessão do meu blog na parte de vegetação para ficar fácil aí porque vai ter outras vegetação também né então vocês podem estar escolhendo entre gramas também que eu já postei muita coisa relacionadas novas texturas eu tenho no meu blog né muita coisa olha que outra sessão de árvores aqui ó já diferente essa aqui já tem flores brancas olha só que bonito se você tiver um lens flerex que é novos reflexos de sol vai ficar bem legal bem realista também tá tudo aí na sessão do meu blog lá só vocês clicarem na imagem lá escrito novos sols reflexos de sol que vocês já vão ver vários vídeos que eu postei eu vou postar essa versão aqui nova aqui do dk22 com funcions x vai estar lá no blog também olha só muito muito perfeito muito bacana e aí vai espalhada por todas as andras é a maioria da vegetação tudo alterado e as principais árvores vamos visualizar rapidamente aqui uma em san fierro vamos ver se como é que está aqui olha é tão bem alterada o gt aqui totalmente original aqui olha aqui outro modelo de árvore também muito bonito aqui ó isso que é bacana ali não é de repetir muito né ó sempre vai variando aqui já temos uma outra estrutura diferente de árvore a torta olha só que bacana as árvore torta não é ficar aquela coisa retona no original do jogo né toda quadrada com as folhas cor de cores diferente né bem legal aqui em san fierro aqui a parte do parque aqui ó olha isso top hein a nova vegetação aqui muito top muito realista então como eu disse é só fazer o download e adicionar na pasta do mod loader olha essa outra aqui ó essa daqui já é a mais é mais grossa ela né olha só olha que parece bem real esse buraco aqui dela olha muito realista muito bem feito mesmo se eles converteram realmente eu não sei não tenho certeza do mas está bem parecido ao estilo do jogo skyrim mesmo olha só aqui ó pelo menos lembra né que é bem realista assim ó muito detalhado olha isso olha os detalhes como é rico em detalhes olha igualzinho ao que o ezequiel postou também bem anteriormente para o projeto insonite e por aí vai né para finalizar vamos ver aqui em las vegas aqui como é que está aqui a vegetação deixa eu dar uma olhada aqui nessa grama aqui se é nova ó eu acho que é nova acho que vem junto essa aqui ó essa vegetação dessa graminha aqui ó deixa eu ver aqui aqui no claro que é melhor olha aí é nova também ó é isso aqui mesmo olha aqui as folhas essa vegetação também vem junto né porque se eu desativar aqui ó cadê cadê o parque meu deus que eu não tô vendo aqui tanta coisa que eu tô me perdido aqui ó cadê o parque né que eu tô me perdido aqui ó deus que eu tô me perdido aqui ó e que eu tô me perdido aqui ó deus que eu não vou ouvir aqui ó feio horrorosa e com a nova vegetação vegetação ultra real que pediu para me compartilhar foi um já esquecendo gabriel lima lado da equipe dub pc ele que encontrou então vou deixar o link aí pra vocês visitarem também o site lá da equipe dub para ver novidades também tem muita coisa que eu não posto que eu não consigo compartilhar ele compartilha bastante coisa então se eles visitem lá também para receber novidades tá olha só a vegetação e o arbusto também olha só com pacote de texturas vai ficar lindo em olha o detalhe das florezinhas bem pequenininha aqui ó olha só o tamanho do realismo que tá isso top show de bola em muito show aqui tem uma outra área aqui ó outros modelos também ó de árvores e vegetação aqui no chão e aqui outro modelo de árvorezinho aqui desértica né aumenta muito top vamos visualizar aqui aqui tem bastante árvores de golfe aqui diferentes também olha aqui ó olha só que bacana olha só que bacana tem uma árvore que é uma árvore que era bem torta aqui nessa região aqui do golfe né ela não tinha galhos nem nada se eu não estou enganado mas ela mudou de lugar eu acho que ela está por aqui ó eu não tenho muita certeza mas eu acho que eu vi uma árvore bem torta bem diferente mesmo eu achei bem legal mano vamos ver se eu encontro ela olha aqui ó aquelas árvores altas né bem altonas também novas também outro modelo diferente olha a altura das árvores a altura dessa aqui todas novas sem galhos aqui é um modelozinho aqui bacaninha também ressecada também está muito legal olha a altura que eu falei achei essa daqui que eu achei bacana ela né as folhas crescendo aqui no tronco olha só esses detalhes achei muito legal dessa árvore bem detalhado mesmo e as folhas crescendo e as folhas crescendo olha como que ela é isso é muito top olha o cj molho do caramba olha só olha o detalhe olha isso que louco em e é isso aí galera vai ter muitas outras árvores olha aqui outro modelo ali atrás né que começa a base de baixo está sem folhas os galho em baixo está sem folhas e quando já sobe aqui já temos folhas nos galhos estilos né estilos aqui outro modelo já também tem muita variação de árvores olha só esse outro aqui e muitas variações né cada local do mapa de san andras vai ter uns modelos diferentes né essas tortas aqui vai ter mais por aqui mesmo por aí vai quem quiser fazer o download eu vou deixar o link aí no meu blog vocês desçam a página do blog até embaixo pra vocês encontrarem né vai ter muita coisa lá pra vocês estarem escolhendo né essa daqui eu vou deixar como árvores hashtag dfz eu acho o nome é isso deixa eu ver aqui o nome tava aqui ó o primeiro dfz aqui ó vk.com vocês poderem identificar tá muito top muito top mesmo aí vocês vejam lá os trabalhos dele lá ó que nem esse veículo que eu gostei pra caramba porque ele é um veículo velho né né tão fácil de encontrar veículos velhos assim só os russos mesmo que faz veículos enferrujados assim então tá aí agora é só dar um rolê beleza então galera outro tipo de vegetação aqui deixa eu ver acho que é novo também essas árvores pequenas sem ser essas arbustos aqui é novo também o jogo original fica muito legal muito realista fica então então o o o o o o o o o